Eu acho que isso acontece não só no caso da psiquiatria, isso acontece em várias especialidades, mas eu acho que sim, na psiquiatria isso ocorre de maneira mais intensa e descarada. A omissão do estado aqui, nesse estado, no estado de Mato Grosso, na saúde mental é muito grande. A gente não tem um PS 24 horas, a gente não tem um serviço organizado de psiquiatria, na minha opinião, de maneira premeditada. Então faz parte, a gente chama isso de RAPS, de Rede de Atendimento Psicossocial. Então a Rede de Atendimento Psicossocial, ela foi construída de uma maneira a adotar um modelo em que você não tem, parece que um suporte adequado para as pessoas. A quantidade de gente procurando não é suportada pela quantidade de profissionais. E fica do mesmo jeito, não vai, não evolui, não sai, não muda.